Vamos embora! Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer, dois não existe E que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E tudo vai e volta, menos eu Um abraço ao meu amigo Rafa Carapa, deixa o povo cantar, deixa Se até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era aprender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer, dois não existe E que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E tudo vai e volta, menos eu E tudo vai e volta, menos eu